Graças a Deus, nosso time lutou até o final aí, com rádio de terminação, não estou no câmbio, mas graças a Deus saiu para a vitória aí, conseguiu sair do banco, tive uma oportunidade, graças a Deus, fiquei olhando a noite toda, para Deus dar uma oportunidade para mim, entrar e fazer um gol, graças a Deus deu certo, saiu para a vitória.